Eu sou um velho como o caraças É para o intervalo do processo de origem, que estou em dezembro dezembro Eu vou recordar a célebre de Deus de Deus E eu guardo a Istra religiosamente Direito de passeio Estás satisfeito? É esta sua tatuagem Traduz lá isso o que eu fiz ai né Não, não. O que é que está a mal da rua? Ah! Sim, então... O que é que está a mal da rua? Por que é que está a mal da rua? Não, não é a rua. Era a baixa da tia. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 e você é muito escadinho e sabe muito ser pequenino Estão breves, é de Flávio Gébis significa isso, ser breve e agradarável